Bom dia pessoal, bom dia pra vocês todos aí, bom dia Tamo aqui pessoal, a poda de cruz Eu vim aqui pra dar umas cruz aqui Vim mostrar aqui pra vocês aí Uma poda de cruz aqui, não vem nem onde fazer aqui hoje Tá aqui a cruz Tá um dos meninos aqui, trabalha comigo aqui ó Rodando aqui Tem até um ali já varrendo, ali na frente tem um varrendo ó Tá aqui o aparador de feita-viva Pra parar aqui O aparador aí que apara as cruz Aqui o outro aparador aqui ó O outro aparador Muito legal aí pessoal Já tem mais ali podando ó Tá podando mais ali ó, tá podando, podando Vim aí ó Aqui pessoal, aqui ó O aparador de feita-viva Aqui nós podemos na altura de 70 centímetros Essa altura de altura, aqui fora Tá uma altura legal Tá aqui o menino podando aqui ó E aí E aí E aí É isso aí pessoal Tá aqui ó O avião fazia aqui hoje É muita cruja pessoal Muita cruja, muita, muita mesmo Então tem que ser Nós estamos aqui hoje com quatro aparadores de cerca-viva podendo Quatro pessoas podendo Que é muita cruja pra podar Muita, muita Tem mais dois meninos ali podendo São quatro pessoas pra podar Que é muita cruja, é muita Que é cruja AM Cruz AM Então tá aqui ó É isso aí pessoal Legal aí Se você gostou aí Nosso trabalho Deixa o seu like aí Se inscreva no canal aí A proposta tá mostrando mais coisa legal Tchau 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 Tchau